Boa noite, meu senhor, senhor Boa noite, meu senhor, senhor Cultura, ginga, dos lírios, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no truma Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena, mesmo se for pra alcançar Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Vocês são bem altos, vocês são bem altos